A Câmara não está fazendo ajuste no Estatuto do Desarmamento, ela está fazendo o Estatuto do Armamento. Acho que era a última coisa que o Brasil precisava ter, era exatamente agora ter uma mudança no Estatuto do Desarmamento para pior. E a maneira como estão trabalhando na Câmara, sinceramente, precisa até ser investigado qual o interesse que está por trás disso. Porque permitir porte de arma para pessoas que tenham ficha suja, que tenham contas com a justiça, é um absurdo. Reduzir a idade de 25 para 21 anos para o porte de arma, aumentar a venda de munição de 50 cartuchos para 600 cartuchos por ano, aumentar o número de armas que a pessoa pode ter registrado em seu nome de 6 para 9, diminuir a pena para quem fizer tráfico de arma, é a coisa mais escandalosa que eu tenho visto nos últimos anos aqui no Parlamento, essa tentativa da Câmara dos Deputados de instituir no Brasil o Estatuto do Armamento.